Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me engano É tiro no peito Eu me engano E me engano Eu me engano Eu me engano Eu me engano Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor eu me engano De fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor pra caminhar Por esse amor eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor pra caminhar Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite enluarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante É muito difícil A gente não aprenda É sempre me dá Uma�� organizada A gente não me dá A gente não me dá Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feita estrela Eu adoro vê-la fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve um peito E me faz visioneiro, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô levendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela Mora aqui no peito meu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade, de uma solidão danada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou das noites, já puxa do lado dele A falta de desejo, se tá na cama com ele E o abraço dele não é quente igual eu Quando ela desligou aí, quem chorou foi eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou aí, quem chorou viu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ama e o coração enlouqueceu Quando ela desligou, quem chorou viu eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Joga a mãozinha no ensino e compartilha a palma na mão Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu sou Cachazeiro é quem fabrica pinga E eu sou só côncio, vai, me renda, vai Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Tô virando um pé de cana Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor, meu amor Tô sofrendo A marmada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier corrente Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar Então dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Eu sou 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 consumidor Quem gostou levanta a mão em cima de baixo Obrigado meu irmão, obrigado Que a sua vida seja Olha Que a sua vida seja essa festa sempre, viu Obrigado vocês, vocês sabem Olha todo mundo que me conhece As pessoas que estão do meu lado E até algumas pessoas que já assistiram Algumas entrevistas minhas Sabem da admiração que eu tenho Pela dupla Rick Renner E eu tô muito feliz de estar participando Dessa etapa nova e maravilhosa Da carreira de vocês Que vem pra coroar ainda mais O grande sucesso que vocês representam Não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater muitas palmas pra vocês E dizer que eu sou seu fã Sou seu fã Te amo E nós somos seus E qualquer coisa vocês grita Que eu tô ali no boteco bebendo Você só possui Olha, eu tô parando Esse ristinho de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também Se Deus quiser Obrigado meu irmão Tchau gente, obrigado Deus te abençoe Eduardo Costa Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito porco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o porco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é roda de tropeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte Não tem cano Café coado no pano Meu açúcar é rapadura Mas é da boa Feita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um franguinho com quiabo Aqui na roça Eu não tenho tal do uísque Pra abrir um apetite Eu vou buscar um esquentarrabo Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa Que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Fecha a porteira Que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha e te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Quinze anos faz agora Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Garçom, me traga outra garrafa De cerveja vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Garçom, me traga outra garrafa De cerveja vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Uma Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Onde você anda que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Não sei o que aconteceu comigo Não sei o que aconteceu comigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém Assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a noite foi gostosa O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É Vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É Vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço Sem nome, sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É Vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Tô num quarto de motel Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar 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 Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho e sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Onde você anda que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho e sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar 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 Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém? O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou lidar assim? Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém? O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou lidar assim? Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vai Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vai Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vai Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Ela tem um jeito lindo de me olhar Me despertando sonhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte Se brilha feito estrela Ai, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Isso aqui dá bom demais Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô levando pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço lagartunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade De uma solidão danada Eu segurei a onda E ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou das noites De angústia do lado mesmo A falta de desejo Se tá na cama com ele E o abraço dele Não é quente igual ao meu Quando ela desligou aí Quem chorou foi eu Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta De amor e de carinho E eu aqui passando Minhas noites tão sozinho Ela falou de ama E o coração enlouqueceu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar 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 Nossa senhora Ela me falou da falta De amor e de carinho E eu aqui passando Minhas noites tão sozinho Ela falou de amor E o coração enlouqueceu Quando ela desligou E quem chorou foi eu Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Joga a mãozinha no ensino Bate na palma na mão Bate na mão Desce! Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu sou Cachazeiro me fabrica pinga E eu sou só consumir Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Tô virando um pé de canha Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor Meu amor Tô sofrendo A marcada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier gorengue Meu Deus eu não sei se eu vou aguentar Dizem que eu sou cachazeiro Cachazeiro eu não sou Cachazeiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Obrigado Obrigado Na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater Muitas palmas pra vocês E dizer que eu sou seu fã Te amo E nós somos seus E qualquer coisa vocês grita Que eu tô ali no boteco bebendo Você só consome Olha eu tô pra lá Esse instinto de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também Obrigado meu irmão Deus te abençoe Eduardo Costa Vamos lá